Salmo 43 Oração de um homem longe da pátria Ó Deus, declara que estou inocente e defende a minha causa. Contra essa gente que não te adora, livra-me das pessoas traiçoeiras e perversas. Tu, ó Deus, és o meu protetor. Por que me abandonaste? Porque tenho de viver sofrendo, perseguido pelos meus inimigos. Manda a Tua luz e a Tua verdade, para que elas me ensinem o caminho e me levem de volta a Sião, o Teu monte santo, ao Teu templo, onde vives. Então eu irei até o Teu altar, ó Deus, pois Tu és a fonte da minha felicidade. Tocarei a minha lira e cantarei louvores a Ti. Ó Deus, meu Deus, por que estou tão triste? Por que eu estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus.